Olá galera, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo, desculpa a minha voz rouca de tacuara já, falando sobre como tudo aconteceu e o porquê que eu decidi gravar vídeo para o YouTube, tá? Então vamos lá. Então gente, assim, para começo de conversa, quando eu comecei a gravar, eu não sabia nem o que era Instagram. Eu ouvia falar, mas não tinha noção o que que era. O que é Instagram? Não sei o que que é, não tinha acesso, não sabia o que que é. Perguntei para minha filha, né? Minha filha, mas não tem nada do que eu. Aí ela, mãe, Instagram, a gente posta bastante foto, tal, você quer falar, eu quero um, porque eu adoro foto, né? Ah, vou fazer um para mim, quero um, tá? O meu celular, gente, era esse aqui, ó. Esse xing-ling. E ele só tinha três funções, que era fazer a ligação, receber a ligação e usava a função de despertador. O bichinho, ó. Ele tá até quebrado aqui, ó. Eu passei muito tempo com esse celular, gente. Tem noção? Anos com esse celular. Porque eu não tinha, não tinha intuito, não tinha interesse, não tinha muita frescura de ficar na... Frescura, não. Porque antes era frescura, agora não é, mãe. De ficar na internet o tempo todo, vendo as postagens de Instagram e tudo mais. Eu não tinha essa intenção. Eu não tinha, realmente. Aí, o que acontece? Minha filha ficava, mãe, vamos gravar um vídeo pro YouTube? Mãe, não sei o que, falava... Eu não tinha nem noção, não tinha intenção. Falei, vou gravar vídeo. Eu não tenho tempo pra isso. Pra quê eu vou gravar vídeo? Pra gravar vídeo do quê? Não sabia, eu não tinha noção. Aí, ela ficava me atormentando por quê? Ela tinha interesse, né, em fazer um canal. Sempre teve. Começou a assistir os vídeos aí, sempre quis fazer o canal dela. Aí, ela ficava, mãe, posso ter um canal no YouTube? Mãe, posso ter um canal no YouTube? Aí, eu falava, ah, fala com seu pai. Aí, o pai dela, não, muito cedo, tem que ver direitinho como funciona, não sei o que. E ela ficava me atormentando na minha vida. Mãe, faz um canal. Por quê? A intenção dela era, ah, se minha mãe tiver um canal no YouTube, meu pai vai deixar fazer um pra mim também. Tipo, ah, se ela tem, eu posso ter. Mais ou menos isso que aconteceu. E aí, eu falava, não, mas canal do quê? Vou fazer o quê? Vou falar o quê? Ela, ah, mãe, você não gosta de cozinhar? Ah, então faz vídeo de receitinha, posta no YouTube. E eu ficava, ai, meu Deus, eu não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra tal. Aí, e assim, ela sempre falava pra mim sobre os vídeos da Tassi, ela eu colei. Mãe, assiste o vídeo da Tassi, mãe, assiste o vídeo da Tassi. E eu falava, Betis, quem é Tassi? Betis, eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho mais que fazer. Tipo, eu não tenho tempo pra sentar e ficar igual você aí no computador e tal. Eu gostaria muito, mas eu não tenho. Mãe, assiste. Aí, ela ficou me perturbando tanto que tinha um vídeo que ela assistiu da Tassi de decoração, acho que de, é, decoração de quartos, assim. Mãe, quer ir no meu quarto assim, mãe, assiste, mãe, vem ver, não sei o que, tal. Ficou atormentando. Ah, tá, Betis, uma hora que eu tiver um tempo eu assisto, tá bom? Aí, e ficava me atormentando. Ah, o tempo todo, veio vídeo, e aí ela viu um vídeo novo. Ai, mãe, aconteceu isso, veio aquilo, tal. Ai, Betis, eu não tenho tempo. Aí, um dia, eu, porque assim, eu trabalho, desculpa gente, eu estudo, faço faculdade, então eu saio cedo, chego tarde, no final de semana é aquela correria, e agora eu também trabalho de fim de semana, então não tenho sábado livre totalmente, só a parte da tarde. Ai, chego, vai lavar roupa, vai limpar a casa, vai fazer comida, vai fazer isso, aquilo. Ai, tem que ir no mercado, tem açougue, no domingo tem feira. Então, gente, correria, não tenho tempo pra nada, não tenho tempo. E ela me atormentando, me atormentando. E assim, as redes sociais que eu uso assim, que eu usava antes de ter o blog, o canal, era só o... eu acessava o meu e-mail, né, vi o que que tinha, ou se eu precisava mandar algum e-mail pra alguém, e o Face, que eu olhava mais foto, gostava de olhar as fotos que as pessoas postavam, davam uma curtida, e... pra ter ideia eu não sabia nem pôr foto no Face. E aí meu marido colocava pra mim, até eu aprender a colocar... Gente, meu braço tá doendo, tô gravando no celular. E... e era isso. Eu não tinha muito acesso e não tinha muito interesse em conhecer, em saber. Porque eu também não tinha tempo. Aí tá, aí um domingo, um sábado, eu não fui trabalhar. Aí o que acontece? Aí eu peguei e falei... foi até um sábado que teve o jogo do Brasil. É, teve o jogo do Brasil. Aí eu falei... aí eu não fui trabalhar, aí eu falei... Ah, vou ficar em casa, vou aproveitar pra fazer uma faxinha em casa, né, que tá precisando. Aí minha marida inventou de sair. Ah, eu vou assistir o jogo lá na minha irmã. Vamos. Falei, não vou não. Vai você e ela. Aí fomos dois e eu fiquei em casa sozinha faxinando. Aquele dia tava no espírito da faxina. Tava que era uma beleza. Limpei tudo, joguei água, tirei do lugar, tirei pó, fiz tudo na casa. Tinha a casa limpinha. Aí terminei umas nove horas da noite, mais ou menos. Aí terminei minha faxina, fui tomar aquele banho. Falei, não vou fazer comida porque estou só. Eu e Deus. Então, fiz só um miojinho, comi e tal. Aí eu falei, é hoje que eu não durmo, porque eu não gosto de dormir sozinha. Aí eu falei, meu Deus, como eu vou dormir? Aí eu tava sem sono e falei, não vou conseguir ir. Aí fui pra internet. Aí entrei lá na internet, acessei lá o YouTube. Aí o primeiro que apareceu lá foi os vídeos, né? Que apareceu aqui, os videozinhos e tal. Aí apareceu lá o primeiro da... Aí eu vi da série, eu colei e falei, eu vou assistir. Vamos ver. Tanto que a Beatriz me atormenta pra mim ver os vídeos dessa menina. O que que tem dessa menina? Vamos ver. Gente... Foi, amor, a primeira vista, assim. Ai, a Toça é muito linda. Aquela vozinha, jeitinho dela. Ai... E o primeiro vídeo que eu assisti... Foi o... Como ganhar dinheiro no YouTube. Aí pronto. Falei, meu Deus, será que isso funciona? Será que dá certo mesmo? Vamos ver. Aí o negócio foi me envolvendo de uma tal maneira, assim. Eu achei tão interessante que eu parei o vídeo. Fui lá, peguei um caderno, uma caneta. Comecei a anotar as dicas que ela ia falando. Comecei a anotar tudo. Peguei uma coberta, sentei lá na cadeira no computador. Fiquei assim... Estasiada. Fiquei tipo... Foquei lá no vídeo, assisti a um, assisti a dois, assisti a três. Um atrás do outro. Aí daqui a pouco comecei a bocejar. Falei, gente, acho que eu vou dormir, né? Começou a me dar aquele soninho. Quando eu olho era quatro e meia da manhã. Isso eu já tinha visto vários vídeos, um atrás do outro. E começava a rir, achava engraçado. E gostei daquele jeito que o Fer trata ela, os dois juntos, assim. Falei, nossa, que legal, né? Assim, o casal trabalhando junto. Isso não ia dar certo comigo, porque o meu marido nunca... Não, não ia dar. Gente, sério. Uma vez nós tentamos estudar junto. Vocês não sabem, vocês não tem noção. Ele parou. Ele falou, ah, vou sair. Falei, ótimo. Então sai, depois você volta. Eu não vou parar meus estudos. Mas aí ele saiu. Um dos dois tinha que sair, porque não ia dar certo. Trabalhar junto também acho que não ia dar certo, não. Nós dois. Mas assim, achei muito bonito, assim, o casal. Aí comecei, tipo, me apeguei. Falei, nossa, que lindo e tal. Gostei. Trocar de mão, gente, que meu irmão tá doido. E aí foi isso. Aí assisti, assisti, aí fui dormir. Aí no outro dia acordei cedo, a casa já tava em ordem. Aí eu nem fiz almoço porque eu tava sozinha. Fiz um lanche. Sentei no computador e assisti a tarde inteira no domingo. De vídeo da Tassia Lealcoleia. Gente, era Tassia Lealcoleia que não acabava mais. E assisti, e assisti um... Porque assim, é aquela sequência, né? Aí vai acabar um e você vê o título daquilo e vai assistir esse. Aí vai, mas eu quero assistir esse. E o tempo vai passando, você não vê a hora passar. Aí eles chegaram. Aí eu falei, ah tá, agora vou ter que fazer janta. Aí parei de assistir. Aí assim, aqui em casa, assim, quando meu marido tá em casa, o computador é dele, ele domina, ninguém vê mais nada. Aí ele sentou no computador, acabou. Minha alegria acabou. Aí fui fazer minha janta. Aí jantei. Aí o que que eu fiz? Como eu, na época, meu celular era esse xinglinho, gente... Ó, eu gosto... Eu gostava tanto... Eu nem desfiz do bichinho. Tá ali, ó, na estante, guardadinho. Ele acho que nem funciona mais. Tá sem nada, a bateria sem nada. Mas acho que se colocar, nem funciona mais. Mas deixa ele ali, que eu gosto dele. É... Aí eu fui fazer minha janta. Aí eu falei, ai, terminei a janta. Aí eu falei, ai, quero assistir vídeo. É uma coisa assim que, gente, como vicia você ficar assistindo vídeo. Aí você quer saber mais, quer saber mais. Aí eu falei, quero assistir mais vídeo. Aonde? Aonde? Meu marido no computador. Meu celular... Sem noção, né? Não tinha condições de assistir internet nisso. Ah, fui no celular da minha filha. Ah, filhinha... Precisa ser celular pra mãe? Pra quê, mãe? Pra mamãe ver o negócio... Ah, mãe... Tô... Tô vendo aqui, né? Me empresta seu celular. Aí fui... Fui deitar. Era umas 9 horas da noite. Meu marido... Nossa, já vai dormir tão cedo. Falei, ai, tô cansada da faxina. Vou deitar. Fui. Peguei o celular da minha filha. Ai, coloca aí no vídeo da Tatiely pra mim. Vai que eu quero ver. Ah, mãe, você ainda... Coloca que eu tô mandando. Ai, ela... Meu Deus... Qual que você quer assistir aí? Falei, ai, esse eu já assisti. Esse outro também. Esse outro também. Esse outro também. Aí... Ela falou assim... Nossa, mãe. Já assistiu tudo isso? Falei, já. Aí, ela colocou num lá que eu não tinha assistido. Aí... Colocamos o fone. E cada um no ouvido. Nós deitados lá na minha cama assistindo. Aí, começou a bater aquele sono e fui dormir. Isso, não dormi. Aí, no outro dia no serviço, gente... Aquilo ficou na minha cabeça. Tinha vídeo que eu assistia. Nossa... Será que... Ai, gente... E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu cheguei... Porque assim... Eu jantava no serviço. Então, eu deixava a comida deles pronta. Aí, eu chegava e falava... Vocês já jantaram? Se eles não tivessem jantado, eu ia lá e arrumava a janta. Agora, se eles já tivessem jantado... Ótimo. Eu ia dormir. Porque eu já tinha jantado mesmo. Tomava um banho e ia dormir. Aí... Ah, já jantaram? Ah, já. Ia lá, tomava meu banho e ia dormir. Ia deitar. Beatriz, empresta seu celular. Ah, mãe. De novo. Ah, Beatriz. Rapidinho pra mim ver o negócio. Você quer ver o que, mãe? Ah, coloca aí. Porque tipo... Tinha a senha, né? Aí, ela não deixava eu ver a senha aí toda hora. Coloca... Ai, coloca aqui. Tira a senha. Porque eu quero assistir o vídeo. Ai, mãe. De novo, de novo. É, de novo. Aí, ia lá assistir. Isso, gente. Foi... Aí, na segunda. Aí, na terça. Aí, quando foi na quarta, ela não queria me dar o celular. Não vou dar. Mãe. Não vou dar. Falei, vai. Ah, mãe. Eu tô baixando o joguinho. Ai, mãe. Matei o pôr dela. Ai, sabe? Mãe. Falei, me dá o celular agora. Tô mandando. Vai. Ai, mãe. Tipo, tipo. Ela já ficou empurrada comigo. Ai, mãe. Viu? Porque você foi assistir. Tipo. Ai, porque eu falei. Era sério. Agora você quer. Me dá. Gente. Era toda noite. Eu tinha que... Porque no serviço não dá pra mim, né? Eu ia ficar... Até porque meu celular não pegava internet. Então, tinha que assistir em casa. Aí, ficava com aquela vontade de assistir. Ai, aquele vídeo é legal. Quero assistir. Aí, ela assistia. Gente. Eu dormia. Eu deitava com o celular assim. Aí, eu apagava segurando o celular. Dormia. Com o celular na mão. Aí, isso foi na quarta. E na quinta. E na sexta. Ela reclamando. Aí, começou a chorar. Ai, que eu quero o meu celular. Você não devolve mais o celular. Falei. Toma. Tudo bem. Quando foi no sábado. Falei. Peraí. Vamos lá no shopping comigo. Aí, tipo. Gente. Eu não tinha muita noção de marca. De... Ah, esse é bom. Ou aquele. Porque o meu... Tadinho. Né? Sem noção. Eu ainda tava nessa era. Desse celular aqui. Aí, eu falei pra Maria. Vamos lá no shopping comigo. Pra quê? Vamos. Vamos. Dá uma volta. Aí, terminou a noite. Falei. Quero comprar um celular. Novo. Hã? Quero comprar um celular novo. Posso? Pra quê? Falei. Ah, meu. Tá dando pau. Meu. A bateria não funciona mais. Toda hora desliga. Eu preciso de um celular novo. Meu. Né? Né? Coitado. Né? Nem. Funciona mais. Não quero mais ele. Não quero mais. Tá. Então, vamos. Então, vamos. Aí, falei. Ah, é porque eu quero me dar um presente de aniversário. Porque eu fazia... Isso era no mês de junho, julho, tá gente? É. Foi o tempo da copa lá. Julho. Acho que foi julho. Finalzinha de julho e tal. E eu faço aniversário em agosto. Dia 10 de agosto. Aí, eu falei. Ah, eu quero me dar um presente de aniversário. Posso? Meu marido. Pode. Você que vai comprar. Falei. Então, vamos lá. Eu fui e comprei. Cheguei em casa. Né? Não sabia nem me enxergar. Aí, ela ligou lá. Configurou. Fez tudo que tinha que fazer. Falei. Ótimo. Coloca a senha do wi-fi. Vai, vai que eu quero assistir. Gente, eu pareci uma viciada em terceira colégio. Gente. Não sei. Aí, eu... Aí, eu falei. Coloca a senha do wi-fi. Vai, vai, vai que eu quero assistir. No... No sábado, né? Sábado à noite. Aí, corria. Fazer minha janta. Fazer as coisas rápidas. Pra ter tempo. Pra pegar no celular. Aí, fiquei. Aí, comecei a assistir no meu celular. Aí, falei. Tá bom. Agora, você tem o seu celular. Eu tenho o meu. Vou assistir meus vídeos no meu celular. Pronto. Não vai te atormentar. Você fica aí com o seu. Eu tenho o meu. Acabou. E aí, gente. Foi. Aí, ficava assistindo. Aí, já fiz um Instagram pra mim. Aí, comecei a postar foto. E andava com o celular pra cima pra baixo. Tirava foto. Fazer isso. Fazer aquilo. E sempre assistindo os vídeos e tal. Enfim. E aí, foi passando, passando que... De tanto assistir vídeo e tal. Falei. É isso. Foi onde eu tomei a decisão, gente. Falei. É isso que eu quero fazer. Eu vou fazer um canal. Não sei ainda do que. Não sei ainda do que. Nem sei como. Mas eu vou fazer. Porque é o que eu quero. E foi aí onde eu comecei a me decidir. Onde eu tomei realmente a decisão de fazer um canal pro YouTube. A princípio, né? Eu ia fazer só de receitinhas. Mas aí... Falei. Não. Vou fazer algumas outras coisas diversificadas, né? Alguns outros temas também. Além de receitinhas. Porque receita, assim... É... Pra fazer receita, você tem que comprar os ingredientes e tal. E... Igual eu falei. Gente, eu não tenho tempo. Assim... É difícil, né? Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo pra me dedicar mais ao meu blog, ao meu canal. Porque tem que fazer uma coisa, tem que fazer bem feita. Eu ainda to amadora. Gente, vocês me desculpem. Ainda não... Ainda tenho muito o que aprender. Aí, assim... O meu primeiro vídeo foi... Foi o vídeo de erros de gravação. E, assim... Meu... Tive muito erro. Por isso que o nome é erro de gravação, né? Porque... Aí, eu não queria postar. Aí, eu falei pra minha filha. Não. Tem muito erro. Não vou colocar isso no ar. Ela... Não. Então, coloca um erro de gravação. Faz um vídeo assim. Aí, foi. Meu primeiro vídeo foi esse. Com erros, né? Porque, realmente... Muitos erros de gravação. E aí, eu postei. E aí, eu gostei. Não saiu perfeito, né? Tava com muita vergonha. Tava, assim... Tava... O primeiro vídeo. Mas, foi. Aí, o segundo... Aí, eu comecei já... Sempre tá... Ia pro serviço pensando. Ai... Preciso gravar outro vídeo. Preciso mais do que? Como? Onde? Por quê? E eu não sabia, assim... Tipo... Aí, eu queria tirar a ideia de tudo. Do meu dia. Até que... Dentro do ônibus. Falei... Nossa! Aí, aconteceu uma cena lá dentro do ônibus comigo. Falei... Isso, dá um vídeo. Aí, foi onde eu fiz o vídeo do... Da revolta do busão. Né? E tudo... Eu queria tirar pra fazer vídeo de tudo. Do meu dia. Aí, eu fazia vídeo disso. Aí, depois eu fiz do... Do... O vlog do aniversário do meu sobrinho. Porque eu que fiz os preparativos. Aí, eu falei... Ah, vou ensinar como faço o bolo, tal. Os preparativos da festa. Fiz esse vlog. Aí, foi indo, gente. Naturalmente, assim... Igual eu falei. Eu ainda sou amadora. Tenho muito... Muito mesmo. Que aprendi. Principalmente, em parte de edição. De vídeo. Pra mexer no computador. Tô querendo fazer um curso. Apesar que a internet ensina muito. Ensina bem. Tá? Tem gente muito boa. Que ensina umas coisas legais, assim. Que eu não tinha nem noção de onde começar. Aí, através de vídeos que eu assisti. Eu já tenho uma noção. Assim, pra questão de edição de vídeo. Quem faz, assim, essas partes mais é a minha filha. Porque ela já tá mais craque que eu, né? Ela tem o tempo de sentar e assistir vídeo. E aprender melhor. Eu sei, assim, mais ou menos. Eu tenho muito o que aprender. Eu quero fazer também um curso de fotografia. Assim, mais pra frente. Quando meu canal tiver, assim... Né? Um pouquinho... Melhor. Um pouquinho mais reconhecido. Vamos dizer assim. Se tiver um pouquinho mais de condições. Eu vou melhorar no equipamento. Iluminação. Mas isso é aos poucos, né gente? Tô começando agora. Igual eu já falei. Sou amadora. Ainda tô... Engatinhar. Tô começando a engatinhar. Pra mim, andar e chegar a correr. Ainda vai demorar um pouco. Que eu sei. Que eu já assisti. Depois da Tassi Elio Colea. Que foi a minha inspiração. Assim, eu posso falar. Ah, você se inspirou em quê? Pra fazer... A Tassi, gente. Porque ela foi a primeira. Eu não conhecia esse mundo de blogueira. Eu não conhecia o que era blog. Eu confundi o que era vlog. O que era blog. Eu falava pra minha filha. Não é a mesma coisa. Mas pra que que é isso? Por que aquilo? E ela ficava... Ela... Às vezes ela não tem paciência comigo, gente. Ela ficava... Ai, mãe! De novo! Tipo... E eu sou meio difícil de lidar. Então... Agora eu já sei o que que é. As coisas. Assim... Tem muitos nomes. Assim, que as youtubers. As blogueiras usam. Assim, né? Que a gente... Tipo... A pessoa que é leiga. Não conhece, né? A linguagem. Mas hoje em dia eu já... Já sei algumas coisas assim. Quando falo. Ah, eu sei que que é isso. Esse aqui é aquilo. Antigamente eu não sabia nem o que que era Instagram. Ah! Pra vocês verem o nível da pessoa. É... Mas assim... É... Tô estudando. Tô me... Me dedicando assim... O quanto eu posso, né? Esse vídeo já se estendeu demais, meu Deus. E... E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E assim... Como tudo começou. Foi... Através da... Da insistência da minha filha. E através da... Da inspiração que eu tive assistindo os vídeos da Tassi Elia Colea. E também assim... Um... Um... Despertou um sonho meu assim. Porque... Fazendo vídeo eu fico... Ai... Eu fico tão assim... Feliz em... Gente... Hoje o meu passatempo é assistir vídeo na internet. Eu... Ver as blogueiras. Eu tenho... Muitas já no meu canal. Que eu sou... Que eu sou inscrita no canal delas. E assim... Cada dia conhecendo uma diferente. E ai... Eu gosto do jeito de uma. Me identifique com outra. Aprendo com outra. Assim... Muito bom. Eu... Hoje é meu... Meu passatempo... É a internet. Assistir blog... é, conferir, tá sempre aprendendo coisas novas, enfim, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, então, assim, o que me inspirou a fazer foi isso, né, minha filha e a Tassi, né, pela insistência e pela, e pela, por eu ter assistido, né, conhecido o trabalho dela, eu gostei, e, assim, um sonho que eu tinha, assim, lá, trabalhar em casa, gente, sempre foi meu sonho, trabalhar em casa, desde que minha filha nasceu, 10 anos atrás, por quê? Eu tive muito problema em, assim, quando eu era pequena, ai, com quem eu vou deixar pra sair pra trabalhar, era aquela confusão, ficar assistindo pras pessoas, eu não quis pôr na escolinha muito cedo, porque eu tinha medo, e eu achava uma ajuda de ação, então, também perdi muitos trabalhos por causa disso, falava, vou ficar em casa, vou cuidar um pouquinho mais, então, aí eu falava, ai, meu Deus, se eu arrumasse um serviço, que eu trabalhasse em casa pra olhar minha filha, cuidar da minha casa, sempre quis, então, assim, é uma forma, assim, de ganhar dinheiro, eu não ganho nada ainda, gente, não tô ganhando nada com o YouTube, mas, enfim, eu tô fazendo o que eu gosto, eu me sinto feliz fazer vídeo, me sinto mesmo, eu me realizo, assim, eu não tenho, eu fico imaginando, sai, quando eu já tiver os equipamentos, tiver uma câmera legal, tiver, assim, um lugar legal, assim, um cenário legal pra gravar, nossa, ai que eu vou endoidar, eu não tenho nada disso, mas pra mim já tá bom, só o fato de eu estar gravando já tá bom, e, assim, eu não ganho ainda nada, também eu sei que isso é gradativo, se for pra mim ganhar, eu vou ganhar, se não for, tudo bem, não, tudo bem não, tudo bem não, porque isso dá um trabalhinho, né, de alguma forma, né, hum, mas é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, estou gravando no celular, porque minha câmera, igual eu falei no último vídeo, né, não sei o que acontece, não sei, preciso ver o que tá acontecendo com essa câmera, só falta ela me dar pau agora, aí eu tenho que comprar outra, mas é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, assim, um beijo pra Tassi, que é um amor de pessoa, gente, ela é linda, eu não conheço pessoalmente, perdi a oportunidade de conhecê-la na Beauty Fair, que eu fui, mas no dia que eu fui, ela não, acho que ela não foi, não, ela foi no dia que eu fui, só que, assim, eu me perdi lá dentro, eu queria ter visto a Tassi no dia que eu fui, que foi o dia que ela foi, e no dia que eu fui, também foi a Solange Frazão, gente, eu sou louca por aquela mulher, eu sou muito fã dela, mas foi até bom não ver, porque eu acho que ia passar mal, porque quando anunciaram lá, eu tava na fila pra pegar lá, no instante que ela ia, anunciaram que ela ia estar lá, eu comecei a suar, comecei a tremer, falei, ai meu Deus, eu sou louca de frazão, eu acho que ia passar mal, então foi melhor eu não ver, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito, é um defeito, eu sou muito ansiosa, gente, eu tenho que saber me controlar, e aí eu acho que ia passar mal, porque a emoção é muito forte, assim, aí eu fui dar uma volta atrás do banheiro, me perdi, lá é muito grande, gente, me perdi, da onde eu tava, aí quando eu cheguei no estande da Solange Frazão, ela já tinha ido embora, acabei no vento, e a Tassi foi uma coisa, porque rodando, rodando, onde que a Tassi vai aparecer, não sei o que, ah, lá no espaço das blogueiras, e eu não, gente, eu me perdi lá dentro, você acredita? maluca, e aí não vi nem Tassi, nem vi Solange Frazão, enfim, mas não vai ter, não vai, assim, não vou perder as outras oportunidades, que vão vir ainda, né, vão vir outras oportunidades, espero que assim seja. E é isso, meninas, o vídeo já tá super longo, um big beijo e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!